Bom, chegou a hora de partir. Essa gatinha dormiu comigo essa noite, não queria me largar, não sei porquê. Eu estou deixando a cama limpa, que foi a forma que eu, quando eu cheguei, ela estava, né? Tirei os lençóis, troquei, e tem que ser assim, né? A gente deixar as coisas organizadas sempre, o travesseiro ali, e as coisas de ir embora já estão prontas. Tchau, filha. Eu vou embora, sai daí. Meu Deus. Dona Maria está dormindo ainda, e eu vou tomar café daqui a pouco, para falar com vocês sobre a minha jornada de volta agora para São Paulo. Então, estou deixando tudo bonitinho, não tão bonito quanto eu cheguei. Mas é isso aí, é hora de voltar para casa. Eu vou sentir falta desse cantinho, onde eu deitava ali nessa rede de tucum. Ficava admirando a árvore, que eu amo. Sentava aqui embaixo da árvore, ficávamos aqui até tarde da noite. Sentava aqui, e ficava olhando para a árvore bem linda aqui embaixo, para tomar o arzinho da noite. Eu vou sentir muita falta. Pessoal, que jornada que nós vivemos, né? Muita emoção, muita novidade para mim. E a lição maior de todas, que é de que nós conseguimos vencer o que a gente quiser. Desde que a gente crie, principalmente em Deus e em nós mesmos. Porque se nós não fizermos algo por nós, né? Se nós não dermos o primeiro passo, como eu sempre falei, em tudo na vida, não importa o que seja. Se a gente não se esforçar, nada vai acontecer. Se eu desistisse da viagem, por tudo de ruim que me foi dito, e desejado a mim, eu não teria feito tantas pessoas sorrirem aqui. E principalmente, eu não teria vivenciado essa experiência maravilhosa nesse lugar. Foram dez dias de muita alegria, de lágrimas e de esperança, né? De que nada está perdido, né? A partir do momento que a gente corre atrás. A partir do momento que a gente se esforçar para ser melhor e deixar de lado as coisas ruins, pois elas não deixarão de existir. Mas nós podemos fazer um mundo diferente. Podemos ser pessoas diferentes. Neste mundo tão caótico, né? E hoje eu deixo aqui um pedacinho meu. Um pedacinho meu, muito importante. Para a Dona Maria, para a Bia, para a Jardélia. E para todos os outros que eu conheci aqui. E que eu aprendi a amar. E que confiaram em mim. Eu agradeço a vocês por terem ficado comigo. Os vídeos continuarão, né? Até terminar o meu acervo de recordações. E em breve eu estarei de volta, com certeza. Porque a vida não acaba assim. A gente tem que acreditar que a gente tem que continuar. E eu venci a maior batalha da minha vida. E eu estou feliz por isso. A sensação de dever cumprido, né? É muito boa. Milagranas de alegria, de saudade. Vocês vão continuar acompanhando a minha vida, que é essa. Não vai mudar nada. Pode mudar, porque agora eu vou... Voltar a ser a pessoa que eu sempre fui. Corajosa. Independente. Incrível. Que veio nesse mundo realmente. Para trazer luz para as pessoas. E vocês fazem parte disso. Obrigada a vocês que estão comigo desde o primeiro vídeo. Que eu postei chorando. Que eu recebi tanta crítica, né? Obrigada a vocês que chegaram agora. E aos poucos estão conhecendo. O que eu passei, ninguém aqui conhece totalmente. Só nós sabemos. E eu desejo que cada um de vocês busque o seu melhor. Busque os seus sonhos. Realizar os seus sonhos dentro do possível. Eu realizei um sonho hoje. Eu saí da depressão. E agora é só batalhas. Batalhas boas. E acompanho o meu retorno para São Paulo dessa vez. Obrigada, Piauí, por me receber tão bem. Eu amo vocês. Assistam o vídeo. Bom, pessoal. Estou tentando finalizar o vídeo aqui, né? Eu e a Dona Maria. Porque estou indo para São Paulo, né? Então, a gente está se acabando aqui. Mas é chorando de alegria e saudade, né? E eu estou aqui agradecendo a ela por ter me dado essa oportunidade, por me receber, por acreditar em mim quando ninguém acreditou e por me fazer tão feliz esses dias. E eu acho que eu consegui cumprir minha missão de fazê-la feliz também aqui, né? E eu te agradeço muito. Você vai ficar no meu coração para sempre mesmo. No meu também, você vai ficar. E eu estou indo com um pedacinho do meu coração sangrando de saudade. Mas eu vou voltar, tá bom? Fé em Deus. Nós vamos nadar muito. Nós vamos ver nossos vídeos. Aqui existe uma lenda. Quem bebe água do longar, com certeza vai voltar. Pai, você quase se afogou. É verdade, gente. Desculpa. É muita emoção. A gente está com saudade, tá? Mas a gente está muito feliz. Porque Deus une as pessoas certas. Então, eu estou indo, deixando um pedacinho meu aqui para ela. E a gente vai se falar todo dia. Obrigada. Tá bom? E obrigada sempre por tudo que você fez por mim aqui. De nada. Tá bom? De nada. E eu espero que eu te trouxe alegria. De nada. Trouxe, sim. Eu estava com a minha vida muito parada. E daqui para frente só vai melhorar. Eu te prometo. Com fé em Deus. Eu vou fazer o possível e o impossível para vir te deixar mais feliz. Você sabe que eu tenho problema de coração e que você pode qualquer dia desse não me encontrar. Mas a minha casa está aí e meus filhos estão aí. E vão lhe receber do mesmo jeito que eu lhe recebi. Você vai me receber assim muitas vezes. Assim eu espero, mas você sabe que nós vivemos conforme a vontade de nosso pai. Eu quero que você se conscientize disso para não sofrer mais. Você já sofreu tudo o que você tinha direito. Não precisa mais sofrer por nada. Você já sofreu tudo o que tinha direito. Não pode ter mais nada para você sofrer. Agora só alegria, só vida, bola para frente. E vamos seguir. Eu dei trabalho. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, gente... Você conheceu minha sinceridade e você sabe que tinha estado de trabalho, eu dizia. Eu sei. E você é a minha. Ela foi mandada por Deus, mandada pela minha mãezinha lá no céu, pela minha avó, para cuidar de mim. Então, Deus mandou a pessoa certa, né? E Deus mostrou que a gente consegue, que a gente consegue tudo o que a gente quiser se a gente lutar e acreditar. Então, acredita em você, lute por você e faça as pessoas felizes. Agora eu estou voltando para São Paulo e vocês vão acompanhar a minha trajetória de volta para a minha humilde casinha. E o meu coração vai ficar um pouquinho sangrando só, mas de saudade. Agora eu vou voltar de ônibus. É, você vai voltar de ônibus porque eu não posso lhe deixar. Não estou com condições. Meus filhos estão viajando. Eles trabalham, como você viu. E eu não posso lhe deixar como eu fui lhe buscar. Mas você vai voltar numa empresa muito boa que a gente tem aqui, que é a Fratu. Você vai voltar na Fratu e vai descer lá no lugar que eu lhe dei, no papelzinho escrito. E vai pegar o táxi e vai direto para o aeroporto. Ela cuidou muito bem de mim, gente. Ela se preocupa muito. Pode deixar que eu sei me cuidar. Quero agradecer também a Bia por tudo que ela fez. A gente vai continuar se falando, se vendo. Todo dia, mandando mensagens, tá, pessoal? Obrigada ao carinho de vocês. Obrigada ao Márcio e à família dele, à esposa dele, por confiarem em mim. Deixaram o carro para a gente fazer nossas aventuras aí, né? Então, muito obrigada a toda a família da Dona Maria, que são pessoas incríveis. Obrigada. E filhos muito bem criados, né? Porque é uma mulher maravilhosa mesmo. Por isso que eu já estou voltando em breve. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai se despedir aqui. E eu vou continuar a minha jornada aí, dos meus voos, para voltar para a casinha. Tá bom? Então, vocês vão continuar tendo vídeos aqui da viagem, né? Porque eu gravei muita coisa. Então, é hora de ir. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. E jamais julgue as pessoas. Acredite nas pessoas boas, porque elas existem ainda. Tá bom? Até daqui a pouco. Tchau. Tchau, Piauí. Nós vamos bem aqui para a parada de ônibus, bem aqui pertinho. É isso aí. Por isso que a gente vai a pé, porque é bem aqui pertinho. Agora eu vou esperar um ônibus que vai me levar... Até Teresina. Até Teresina, para eu chegar no aeroporto. Para começar tudo de novo. Dois voos até Campinas. E de lá a minha família vai me esperar. Para me receber. Então, vamos lá. Eu não enchei meu lenço. Não pegamos o lenço. Eu pedi de pegar um guardanapo, mas me lembrei. Tchau! Obrigado. 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 Obrigado.